Claro! Não vi uma tranca daqui até Xena, que eu não consigo abrir. Vou aumentar sua dívida para cada minuto, entendeu? Aguenta aí! Genialidade não se apreça. Todos os Hell Rangers, para a caixa forte! Vou ir um acelerador que resta na caixa! Parte pra cima, grandão! Jason comigo! Eles não param! É, a persistência deles é admirável, embora frustrante. Vamos dar umas coisas aí, Rock! Jason, chega aqui! Faz tempo que anseio por vencer uma batalha assim, Peter. Ordene que se retirem. Eu vou terminar a luta sozinha. Ah, não! Se alguém vai vencer essa luta sozinho, serei eu e minha lâmina. Eu sou um cinto! Galera, chega desse papo de lutar sozinho! Somos uma equipe! A gente luta melhor junto! Porque no campo de batalha, é um por todos e todos por um! E é exatamente assim que a gente vai vencer! Tenta comigo! Tô ansiosa pra acabar com eles! Tenta comigo! Não tem nem chance! A gente se deixou encurralar num canto sem saída! Tenta comigo! Como essa, uma? Me ensinou a não brincar em com coisas viadas? Apoio! Quanto tempo vamos ter que pôr embora? Apoio! Dijetwil, permita-me atacar em pistola! Cair dentro da casa! Prepare-se, preparador! Minhas lâminas estão em contato? Então, comece a ajudar! Preciso de espaço, Groot! Quanto tempo vamos ter que segurar esses caras? Atirem! Nem vai voar! Mentira! A gente se deixou encorralar ao campo sem sair! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Ainda vão descobrir quando pegarem o bichinho! Porque você está vencedor, tem um ataque também! Ele vai poder! Pq, gente... Glatinho! A tonelou fora! Estou preparado! Poxa, tua piada! Quando eu tenho... Joga na direção deles, traga! Caraca, mano! Não erram os mísseis de mim, não? São três seguidos, mano! Eles não param! É, a persistência deles é adiável. Bora, procura! Não para destruir! Manda a fé, Drax! Minhas lâminas estão exportadas! Minha paciência está exportada! E papo! Vou ter que comprar de novo! Vamos aí fora enquanto a gente pode! Eu ia ter que acessar! Eu ia ter não! Ah, eu vou ter que acessar de novo para comprar o bagulho porque eu morri! Pronto, beleza! A gente se trancou dentro do cofre, e agora? Gamora, é proibido matar o coleguinha! Quem disse? Está literalmente no seu contrato! Eu não concordei com isso! Estão lindos, Kit Boy? A única coisa que eu não gostei muito foi do cabelo. Estou achando que o cabelo está meio serrilhado. Ele é um risco, Peter! Você olha, ele parece que está meio esfareladinho. Mas os cabelos, tipo o cabelo dela, o cabelo do Peter, o violperinho do Rocket. Ele está meio serrilhadinho. Mas isso não quer dizer que o jogo esteja mal feito não, mano. Só quer dizer que tem muito cabelo, então não deu para eles darem atenção para fio para fio, tá ligado? Só eles. Eu não vou mesmo. Eu não vou mesmo. Eu sou o Groot. Bom, é melhor que nada, mas nem chega perto do que devemos. Maravilha! Ainda não é o suficiente, mas a gente chega lá. É assim que eu gosto. É que o plano não foi tão ruim no fim das contas. Beleza, isso paga a nossa multa, pelo menos. Eu vou parar agora, depois do que ela aprontou, eu voto em roubar tudo. Do que ela aprontou? Basta! Eu voto em roubar tudo. Pô, já estou com 10 mil moedas. Eu precisava de 9, né? Então não está tão ruim, mano. Estou conseguindo chegar próximo ali do valor que eu estou devendo, mano. Com certeza o Sepulcral. Drax, me diz que você não trancou a gente aqui. Eu não fiz nada. Estou quase impressionada. A criatura da floresta é mais feroz do que parece a primeira vista. Aproveitem o conteúdo da minha caixa forte. Eu joguei, eu tenho o Cyberpunk aqui, cara. Eu cheguei a jogar o início do Cyberpunk para ver se ele está jogável no Xbox One, mano. Estou com vontade de jogar ele em qualquer época dessa aí. Porque eu estou me programando para o Série S, então vou apresentando segurar ele para poder jogar no Série S. Mas, cara, a linha do Cyberpunk está muito bem feita, cara. Além de me estimar, é difícil de limpar. Respira fundo, pessoal. Só eu sinto que estou feimando. Temos que obstruir a ventilação para interromper o fluxo do gás. Congele os fluxos de gás letal, Peter Fuel. Tem um avião? Gatро um temos acabamento foram todos onde ugly do que ele transforma. Contab AaKaT Eustro peeking! Vamoscol licki-o! Você está super feito, pheid? Eu estive lá. E aí E aí E aí Porra, mano. Como é que eu faço pra poder mandar esse cara ir lá bater, mano? Olha, Drax, como é que eu faço pra te mandar bater, mano? Eu tô usando aqui a parada aqui, não tô conseguindo acionar. Abilha trajes não, navegar não, habilidades não, vou botar. E aí, achei mais unidades. Sério que você tá procurando dinheiro agora? Tá bom, mano. Tem que dar um jeito de dar o comando pro Drax, mas não tá abrindo pra mim a parada aqui, mano. Pô, porque a minha aba de seleção é o LB, mano. Pra poder selecionar a ação da pessoa, eu não tô conseguindo. Ah, congelar ventilador, obrigado, Will. Valeu, mano. É por isso que eu falo que faz muita falta jogar ouvindo o jogo, mano. Valeu, Willzão. Obrigadão, mano. Mas também da outra hora eles falaram que era pra eu fugir por cima, sabe, Will? E o caminho era por baixo, mano. Foi, me trollaram, mano. O Rocket. Foi ele. Respira fundo, pessoal. Só eu sinto que tô queimando. No corpo todo. O gás clintariano dissolve material orgânico, deixando apenas uma filha de ossos enlameados. Então, como não? Fora daqui, enquanto ainda temos os órgãos pra isso. Lá, o Genon não tá segurando. Não tem muita coisa não, Will. Usa o seu visor, Will. Ah, como aí? Eu acho que eu já sei qual é a mão. É congelar o ventilador, talvez, pra poder parar de entrar o gás aqui dentro da parada. Usa o seu visor. Usa o seu visor. O objeto afiado é a menina. Essa menina usa o objeto afiado, mas eu... Achei mais unidades. Sério que você tá procurando dinheiro agora? Tô procurando não, mano. Mas você pode, né? Ah, por que não? Ali já tá coisado. Gamora, consegue derrubar uma daquelas luminárias? Cadê o ventilador, mano? Ventilador, ventilador. Ó. Drax, essa luminária é pesada o bastante pra abrir caminho se você arremessar ela. Necessito de um alvo, Peter Quill. Drax, parceiro, dá pra jogar? Certamente. Para onde, cara? Tem uma saída atrás dessa parede. Com licença. Você não vai conseguir só com as suas mãos. Precisamos de algo pesado. Drax, arremessa isso na parede. Vão na minha porta. Pode, pode. Agora sim. Vamos nessa, galera. Que espero que saia o fazendo. Somos só nós dois. Ah, não. A história do jogo. Não, não, não. Tô morrendo. Se for, pode ficar lá. Vamos ver o que vai dar. Beleza, foi a última pular, mas acho que deu bom. Tá todo mundo bem? Galce, mas pode ficar uma parteja de boas. Vamos sobreviver. Meu tecido epitelial está intacto. Aqui, Groot, cadê vocês? Ah, Flark. Alguém tá vendo uma saída? Eu estou vendo uma luz. Bom, não vá na direção dela. Guardiões da galáxia. Quantas vezes vou ter que matar vocês? Enrola ela, BD. Quanta audácia. Pensar que vocês podiam roubar de mim. Só pra constar, nem todo mundo estava de acordo com o plano. Valeu, Quill. Vai, me entrega de uma vez por todas. Sabe o que eu fiz com as últimas pessoas que acharam que eu era um alvo fácil? Soltou elas? Tô sem ideias, fomos pecos. Lady Hellbender, vamos resolver com honra. Enfrentarei você em um combate. Com honra? Sua oferta não vale nada, Destruidor. Não há como escapar da minha ira. Por mim tá ótimo. Andarilho, decore ele! Eita porra, agora eu não tô vendo que nada se mostrou gigante. É, eu visto lá. Caraca, mano. Isso é doido, hein? É um praquem que voa. Ah, isso é! Um monstro de verdade. Toca pelo monstro de verdade. Sem braços, esse bicho não terá nada assustador. Ok, talvez já tenha sido o melhor plano. Temos que acabar com esse inimigo pedaço por pedaço. Faz picadinho dele. O que esse bicho se alimenta? Agora sabemos o tipo de monstro que a Hellbender gosta. Deveíamos ter ido para a máquina do quadro. Beleza, já dá pra tomar ideia do que que o monstro faz. Ele bate, 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 bate. Sem braços, esse bicho não terá nada assustador. E aí, depois, de um tempo, ele bota as patinhas aqui na mesa para poder a gente enfatear. É só tentar não morrer nesse meio tempo que ele tá. Ok, talvez eu tenha sido o melhor plano. Vamos negociar, mas não. Menino, bem? Essa força permanece desperdiçada. É minha hora de brilhar. Pronto? Maldito seja o... Vai que é tua, Gamora. Virou um picadinho. Eu vou gostar disso. Não se esconda atrás do bicho, Lady Hellbender. Lá-se com o braço. Deveia. É por isso. É o jogo. É lá, então a parte da dor do amor. Qual o que? Para mim, com o braço é melhor. Ah, tá. O que? Ah, tá. Ah, tá. Não, não, não. E agora, Peter? Já sei que vão gostar. Ok, explode! Porque talvez não tenha sido o melhor plano. Acho que ninguém está pagando a tropa nova. Ah, o topo está buscando o conforto. Beleza. De novo, não! Eu tenho duas. Eu tenho uma dessas bruxas que sobraram no controle também. Checa aqui! Mal usado! Acabe com ele! Acabe com ele! Não vai ficar assim. Beleza, não dá não. Não dá não. Não dá não. Fique cuidado com os espíritos alienígenas. Não precisa bater com os beijos. Cuidado! Dobronga! Só me dá uma abertura! Davi, agora não dá, pá. O povo não sabe o que significa não dar. Não dá não dar, cara. Não dá atenção que eu dou o controle do monstro gigante, cara. O que? Isso assim existe! Se puder ter um pouquinho de paciência para tirar ela, vai nos ajudar muito. Eu tenho que chegar no núcleo! Seu esporte é louvável, meu irmão! Seu esporte é louvável! Por que eu não estou no modo automático, mano? Eu vou morrer assim! Tem mais problema aí! Morre, troço moleno! Bom trabalho ao exterminar a praga! Aê, já está pronto para detonar? Tá bom! Tá, tá, não força a barra! Pra uma coisinha esquisita, ela aguenta muito o golpe! Certo! Quero é que eu vou morrer! Ah, vamos! Roque! Vamos, seu povo grandalhão! A gente vai te cortar em pedaço, hein? Isso aqui é o que eu estou descobrindo a lesão. Não vou parar de destruir! Você nunca me deixa na mão! Ele está recuando! Pegue junto! Eu corto um pedaço e cresço de boca! O interior espinhoso deve ser despedaçado! Viadão, é motivo! Destruir! Destruir! Havia um tempão que eu não explodia nada! Apenas as ruas, senhoras e senhores! Portão de terra ao ponte! Não se sinta culpado! Ele está tentando matar a gente! Beleza! Eu estou vendo o progresso! Ele está ficando sem braço! Minha imensa força permanece desperdiçada! Depois você me agradece! Ela não vai deixar isso passar! É minha hora de brilhar! É minha hora de brilhar! E agora, Will? Não! Will! Preciso que ajuda! Melhor conferir, Peter! Não estou acostumado a ser pulmerável! Não! Destruam o núcleo para matá-los! O interior espinhoso deve ser despedaçado! Paga o seu agradecimento pela pepóia! Me ajuda! Obrigado, parceiro! Que é ela! Que delícia! Ah! Atenção! Volta já pra lá! Atenção! Volta já pra lá! Foi só um aganhão, nada demais! Bora, Tavigan! Não é hoje que você irá além! Obrigado, Will! O trotinício está te devendo, Luna! Meus golpes não afetam a gelatina! Que geleca chato! Pedrem os ossos dela! Vamos lá! Usa-me de devolver! A besta deve se alimentar das criaturas gelatinosas! Deixe que não se alimente da gente! Cuidado! Nossa! Imaginava que essa luta fosse durar mais tempo não, mano! Como se a gente já não tivesse problemas de força? Por que são mais alguns? Que um monstro! Que um monstro! Que um monstro, um monstro plural, é que eles são chatos pra falar! Faz tempo que não copo alguém! Luz e... Peter Güell, permita me ajudar! Preciso da sua ajuda, Peter Güell! Tô chegando, amigão! Gente, chega aqui! Fala aí, Junior, beleza? Foi lavar a louça e tomou banho? Boa, Felipe, isso aí! Desculpa não ter visto a mensagem de vocês antes, cara, foi mal. Eles não param de avançar! Porque, cara, realmente foi sufocante, mano. Se ele tem razão, a coisa tá feia pra gente. Sempre que eu olho pra trás, os filhos de uma flark estão mais perto. E daí se esses flarkados avançarem? Vamos deixar! Quem vai se ferrar são eles, não a gente! Ninguém luta mais sujo que nós! Se chegarem perto demais, finge que tropeçou e corta a cabeça! Pelo pouco que você tá comprando, tá gostando? Tá gostando, Felipe, do jogo? Que divertido! Ela claramente sabe os nossos jogos! E aí? Vamos! Eu vou dar um tiro escuro! Eu congelo! E você corta! Ataque! Ataque! Eu não consegui cortar a pata dele! Eu acho que a sangue da pata dele voltou todo! Você não sabe onde junta a silêncio dentro, senhor? Sim, sim, eu sou. Não fraquejarei novamente. Estou pronto para destruir! Como se a gente já não tivesse problemas de sono. Está precisando de uma mãozinha? E agora? Demorou, hein? Vamos! Meu amor, eu não vou dar um tiro no escuro. Você não possui um rato. Nossa, cara não consegue matar um longe pra mim, mano. Não sei, mas cortar eles é bem divertido, né? Não sei, mas cortar eles é bem divertido, né? Acho que a cópia não importa. Só os instintos de dentro. Vem mais problema aí! Porra, rapaz, eu estou com o monstro aqui na minha frente, aí ele foca lá na perna do monstro. Aí, se eu quero mirar na perna do monstro, ele vai me mirar. Vai fundo, mulher mortal! Como se a gente já não tivesse problemas de soca. Como se a gente já não tivesse problemas de soca. Nossos problemas já estão se conscientes. Ele recupera a mão, mano. Ele tem um portal ali que ele recupera a mão dele, tá ligado? Naquele momento, a vida já tem que ficar melhorado, né? Naquele momento, daí sempre tem um monte pra caramba. Aê, você tá pulando? Você tá detonando? Tá, cara, não força a barra. Temos que destruir a geleca. Esmaguem as estranhas! Eu vou convocer ele pra ver! Tá pronta! Só me dá uma abertura! É um esforço louvável, Lady Hong, né? É um monstro esforço! O que é isso? A besta deve se alimentar das criaturas gelatinosas. Isso não serve de consolo, Draco. Cuidado com as outras elecas. Elas são um problema secundário. A besta é viratória. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora eu consegui, mano. O Felipe não tinha me contado nisso ainda, mano. Toda vez que ele recuava, eu achava que, tipo assim, não, mano, agora vai perder a mão, tá ligado? E... Deixa eu matar a geleca, pra geleca não me matar, né, mano. Faz tempo que não corto alguém. Mentira, calma aí, calma aí, calma aí. Vamos ver... Pilhas fracas, mano, só... O que é isso? Olha o controle sem fio... Você não sabe o que está se metendo senhor, não vamos comemorar ainda O senhor está me dando muito xp cara, vou sair daqui de como? Xpesudo Você para para poder ver o botão coletado no chão Seu esforço Palavras Tome cuidado Meu ovo Eu quebrarei De nada Valeu Gamora Precisamos destruir os núcleos Acho que a Cosma não me entorta Só os espíritos por dentro Tuiu, luta a terra, vira nele Tô que ter bugado dentro da pata do bicho Tudo isso Pegue ele A minha possibilidade de vitória ali eu fiquei bugado dentro da pata do bicho Tava um golpe desse slime aqui do Minecraft E quando ele me deu o golpe eu cheguei bastante Onde? Ela não vai deixar isso passar Seria uma adesão pra perdoar tamanho grande todo E um único Ah não, por que ele tem ânimos por dentro? E agora, Peter? Eu sei lá, mas agora morre O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tô fazendo plano, né? Tipo... Não Pode ser um homem Não precisa de queimar Agora que já vai dar Bom trabalho Bom trabalho ao exterminar a praga Bom trabalho maravilhoso Olha as bombas Vamos devolver ao reino efeito Tô fazendo ele Pronto! Tão uma abertura Blá 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 Los autocentes Alguns terrores são de elércitos Essa camada de imundícias Onde controla o núcleo da criatura Esse rosto deve ser Eu já diria Então, vamos provocar o banquete No tabaco Valeu Ah, e quando... Eu não vou entrar no mundo dessa vez, Esquim! Peço desculpas por meu desculpa. Tô pronto a usar um monte de brinquedinho. Pega ele, porcão! Que flasque! Não tem jeito de machucar essas coisas? O interior em segundo deve ser despedaçado! Pô, mano, eu só tô tentando andar. Tá difícil de eu me mexer aqui, Felipe. Tu tá vendo isso, mano? Que louco, cara. Se tornou difícil de eu me mexer, de eu andar. Caraca, mano! É muito inimigo e tem uma parada ali pra poder interagir, cara. Eu acho que aquilo dali é pra poder tomar alguma ação contra o monstro, mano. Ou causar dano nele, tá ligado? Eu vi algumas vezes aparecer um Y ali. O negócio de carregar pra poder fazer aquela varredura, né? Como chama no jogo. Eu queria interagir pra ver qual é, cara. Eu não sei o que é aquilo. O que vai acontecer, sacou? Pode ser que seja pra poder, tipo, uma maneira de abrir a guarda do monstro pra causar dano nele. Acaba já! Hora de lançar só, moleque! Esses negócios são uma bomba! Oh, oh, oh! Não! Não, não falou nada. Certo! Último tentado! Na hora de fechar este bocão! Cuidado! Sua própria arma será sua punida! Deixe que a gente não é! Ah, está difícil, hein? Agora, hora do tábio! Desvinha nessa! Ainda dá tempo de voltar atrás! É! A gente pode ir embora! A gente pode ir embora! Ministro da internet! Estou em dívida com você, não é coelho. É só um arranhão. Você vai ficar bem. Olhe as bolas! Vamos devolver alguém mesmo, hein? Kamara, mete a paga! Seu fim vai ser arqueado. Tão coisa está esquentando! Tô com essa cara! Ei! Depois você me agradece. A gente precisa de você, grandão! Explode ele, Rocky! Não adianta tirar uma gelé. Tem que quebrar os espinhos de dentro. Esquece a janeta! O que eu faria sem você, Rocky? O fim está próximo, Lady Hellbanger! Arrancar a carne dos ossos não parece adiantar uma ideia. em algum momento apareceu uma parada para interagir de novo, não é? Em algum momento apareceu uma parada para interagir de novo, não é? Vai subir aqui! Vai subir! Cuidado! O exterior dos ossos estão te regenerando! Tem que quebrar os espinhos de dentro! Esqueça a boneca. Vamos. Só teria que me procurar se o meu tiro de energia ali. Morri. Porra, levando dano pra caralho. Tá difícil essa luta, cara. Eu ainda não consegui entender como causar dano nesse monstro, mano. Eu ainda não consegui entender como causar dano nele, cara. Ficando puto já. Ei, Felipe, o que você acha, mano? O que você acha que pode ser, cara? Eu ainda não consegui descobrir uma maneira de causar dano nesse cara, mano. Eu já experimentei quando ele abre a cabeça pra cuspir os slime, eu mandar o rocket explodir uma bomba nele e até agora não surtiu efeito. Eu tentei com a Gamora também, não surtiu efeito. Deixa eu ver um bagulho aqui. aqui, quadro de habilidades. Eu já tenho essa habilidade aqui, legal. E aí, gente. Esplodidos! Aqui, ativeta eles! Gente, quantas vidas essa coisa tem! Atenção nos explosivos, Mr. Drill! Atenção nos explosivos, Mr. Drill! Abram eles! São quentes demais, Mr. Drill ambulante! Eu quero guardar o seu agradecimento para depois, Quill! Obrigado, Capito! Eu quero guardar o seu agradecimento! Eu quero guardar o seu agradecimento! Voltar já pra lá! O que será bem fácil que destruir a parte de metal no interior resolve! Eu tenho medo! Cuidado para não ter um gato desportido! Ah, está difícil, hein? Eu tomei aquela vida! O exterior deles regenera! O interior espiúdo deve ser despedaçado! Caramba, ele tem uma barra para poder encher de dano nele também, mano! Eu já sei, Felipe! Eu já descobri, cara! Caramba! Eu já descobri, mano, o que que é! Ele tem uma... Todo monstro que tem uma barra branca que enche embaixo, aquilo dali chama-se barra de atordoamento! Eu ainda não tinha reparado que ele tem a barra de atordoamento! Só tinha reparado no sangue que não diminuía! Ou seja, eu vou ter que atacar ele até aquela barra de atordoamento a encher! Para poder ele, tipo, ficar vulnerável e eu poder atacar ele e causar dano ao sangue dele, entendeu? Eu não tinha notado que ele tem essa barra de atordoamento, mano! Ou seja, é realmente atacar ele! Toda possibilidade de dar um ataque, ataca, ataca, sobrevive, ataca, entendeu? Eu vou ver uma barra branca aí embaixo. Tem uma bolinha no meio e ela vai enchendo do meio para as pontas. Eu não tinha reparado que ele tem essa barra. Eu não tenho atenção, isso é uma merda, mano! Esse negócio é só uma bomba! Não! Podem ser úteis! Úteis pra deixar de queimar! Agora, eu não sei como é que eu vou fazer para causar dano a essa barra de atordoamento dele. Uhul! Ah, não! Bom trabalho ao exterminar a fraca! Sua própria arma será sua ruína! Ah, espalhante é doido! Eu toco um pedaço direto de volta! Esmoguem as estranhas! É um bom conselho pra vir! Esse explosivo é um atordoável pra nós! Ó, viu a barra de atordoamento dele? De tempos em tempos vai acontecer situações assim, eu tenho que sobreviver, tá ligado? O negócio é eu sobreviver, porque... O negócio é... O negócio é de tempos em tempos, eu consigo... É... Bater nisso! Tô com uma barriga embaixo do chão! Tem mais problema aí! O negócio é que a gente fazia esse plano mais simples hoje no game, né mano? Vai ser claro que ele gosta de ser repetido! Ele deve ter comida pelas genetas explosivas! Agrupamento... Agora vai chamar a galera pra agrupar... Reparou a barrinha aí embaixo do que você que veio enchendo branquinho? Mano de fracotes! Eu e o Brute vamos acabar com eles! O Thanos cronometrava minhas lutas pra deixar mais interessantes! Eles não são páreo para essas lâminas, Bitter Quill! Tá bom, tá bom! Escutem! Ninguém aqui é amador, pessoal! O problema é que se a gente for arrogante, um erro bobo pode virar a nossa derrota! Então vamos voltar lá, dar dedicação total a essa luta e botar os caras pra correr! Quem tá comigo? Quem tá comigo? Sabe a palavra? Sim! Atacar tipo várias e várias vezes, tá ligado? Tinha eles, Gamora! Tinha isso comigo! Aí, Quill! Quer ver um foco de cara comigo? Atenção aos explosivos, Ditter Quill! Olha as bombas! Não é agora que eu vou ser explodido! Viu, mano? Parava, mulher! Viu, Fê? Mandei, mano! Dá volta! Beleza! Fá, suado! Tinha esse capítulo aqui também, mano! Pessoal! Conseguimos! Estão vivos! Estão vivos! Estragam o triturador! Viu, mano? Todo mundo! Pega uma moto! Ó, agora a gente tá tirado esse mesmo! Arrumei o dinheiro pra pagar a multa, matei um monte de gigante! Caraca, mano! Se a gente tivesse reparado essa barra de brulhamento, a gente tinha matado esse mesmo, cara! Não é possível que eu tomei tanto mole, mano! Não é possível isso! Isso é que é viagem! Não é hora de comemorar! Nós cometemos um grande erro! E faturamos uma bolada! Não há como escapar da ira de Lady Hellbent! É o que verão! A gente vai ter que pagar tudo, pô! Nada vai sair de graça! Mano! Ah, não! Mentira! Mentira! Pessoal, aguenta a fila! Seus ossos são meus! Guardiões da Galáxia! Bom, bom, bom! Mais um inimigo poderoso! Péssimo! Caçar até os confins do universo! Tô me lixando! A gente fugiu daquele lamaçal com dinheiro, não foi? Dinheiro que você nos obrigou a roubar! Ah, e o assalto que fizemos em Sitopia? Não lembro de você reclamando! Play de Hellbender não é um banco! É, não mesmo! Se ela fosse, o saque teria sido mais generoso! Opa, 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 opa! Um problema de cada vez! Lady Hellbender vai querer vingança! Pode apostar! Ela vai ter que entrar na fila! Primeiro tem que falar com a Corel! Quanto antes pagarmos essa multa, melhor! É, pra gente poder voltar logo a ser pobre! Que estranho! Você só pensa em dinheiro, roedor? Não! Eu também penso em bombas! E bebida! Bombas feitas com bebida! Nicky? Verdade! Minha! Você mesmo! Tem alguma coisa errada com a conexão! Tirou um negócio? Sim, não adiantou! Nicky, a sua mãe tá por aí! Preciso muito falar com ela! Ela tá comigo! Dentro de mim! Depois que você partiu, a gente foi pra zona de quarentena e não escondeu e viu uma! Tentou ajustar a frequência? Foi a primeira coisa que tentei, não deve ser isso! Não tô te ouvindo, Nicky! Pode chamar a sua mãe! Eu sabia que botaram o meu pai! Ah! Minha mãe tá louca! O grande não está louca! Nossa, a ligação tá ruim aí, hein! Tem algo de errado com essa garota! É! Ela é da tropa nova! Consegue consertar? Tinha razão! Tá, tá bom! Sossega aí! Eu não tinha razão! Vou dar uma olhadinha na antena! Ela é de volta! Eu deixo trazer! Só preciso... Caraca, eu acho que ele cortou a luz da nave toda! Conquista desbloqueada, capítulo 4 concluído! Porra, e por fim a gente achou um monstro que pôs a ter vendido! Olha só isso! Ela ruiu a viação inteira! Ah! Ah! A Cluel não tinha confiscado tudo? Claramente não! E seus dispositivos, Rock? Ah, os cabeçotes dourados levaram, é claro! Mas não a maldita lhama! E agora a antena já era por causa dela! Prometo que vamos consertar em breve! Que nem você prometeu que sua namorada ia pegar leve com a gente? Ah, tá bom! Aí, isso não é justo! Sabe o que não é justo, Will? Eu ser o único aqui que parece dar alguma importância a Milano! Pessoal, temos que acoblar pra consertar a antena! Por sorte, eu conheço um cara em lugar nenhum que tem as peças necessárias! Vai cobrar pouco pra se livrar do rastreador da nova! Não podemos abandonar a menina! Ela estava confusa! A lhama ruiu toda a fiação, Drax! A conexão só devia estar ruim! E se removermos o rastreador, a Coral vai colocar a frota inteira da tropa nova atrás da gente! A Gamora tem razão, nós fizemos uma promessa! Eu fiz uma promessa! Vê se você consegue localizar a Coral! Vamos pagar a multa! Pô, eu? Você tá brincando! Assim, a gente não vai precisar ficar se preocupando com a nova no próximo trabalho! Pô, eu vou levar lá, vocês só se enrolam! E vão cada vez prejudicando mais, mano! Se tiver próximo trabalho! Ai, ai! Eu tenho que fazer agora! Eu tenho que fazer agora! Pronto! Atualização de objetivo! Mais uma vez eu vou lá nas habilidades pra poder comprar essa porcaria! Porque todas as vezes que eu morri não ficou salvo a compra! Beleza! Beleza! Voltar! Eu já vou... Eu já vou trocar o traje do Rocket! Vou botar ele assim que eu acho que vai ficar muito da hora! Voltar! Vou pegar o do Grunt também! Cadê o Grunt? Eu também arrumei o traje dele! Eu acho que assim também vai ficar muito da hora! Beleza! E eu acho que eu perdi a possibilidade de comprar... De comprar não! De arrumar nas fases anteriores o traje desses dois aqui! Não é que fique salvo e amanhã quando eu entrar aqui eu não preciso fazer tudo isso novamente! Né? Ô, Edor! Você tem tempo de consertar a porta da geladeira? Gente, eu tô indo nessa! Valeu! Um beijo pra todo mundo aí que acompanhou aí a live de hoje! Pra galera toda que compareceu! Obrigado pela presença de todo mundo! Obrigado Felipe! Obrigado Pitboy! Obrigado Júnior! Retune! O que será que o futuro nos reserva? Abizardo! O Vodde Black! O... 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 Fiquem com Deus, amanhã tem mais Um abração, tchau, tchau